Seja bem-vindo ao Matemática para Recrutas. Aqui você vai aprender matemática de um jeito simples e prático, como você nunca viu na vida. Recrutamento de 10 aulas com táticas e estratégias alinhadas ao edital para você que precisa sair do zero. Essa é a sua primeira missão. Prepare-se para subir de patente e deixar de ser um recruta. Promilitares, o preparatório online mais completo da internet para concursos militares. Acesse promilitares.com.br Vamos falar nossas fraçõezinhas, nosso nivelamentozinho. Galera, fraçãozinha, cara. Fração é a representação de uma divisão. Quando você executa a divisão, você encontra, pode encontrar um número inteiro, né? Você pode encontrar um decimal exato ou você pode encontrar um decimal não exato, que seria, no caso, alidismas periódicas e tal. Eu costumo dizer que a fração é a divisão que você não quis dividir. Você quis representar aquela divisão. Você quis trabalhar com a divisão representada, sem trabalhar com um finalmente. Por exemplo, eu tenho 2 sobre 3. Eu não quis fazer divisão. Eu quero ficar dizendo que eu tenho 2 dentre 3 o tempo todo. Eu tenho duas partes dentre 3. Eu não quero trabalhar com 0,66666. Então, essa é a ideia de fração. Você trabalhar com a divisão sem ser executada. Então, toda vez que você tem uma fração, você vai ter essa representação, né? Um número que a gente fala que está sobre o outro. Essa barrinha aí representa a fração. Esse cara de cima chama-se numerador. Esse cara de baixo chama-se denominador. O cara de baixo chama-se denominador. Quando você tem uma fração, você tem um padrão de inteiro, né? Você tem aqui o inteiro. E a noção que a gente aprende lá na escola primária, lá no fundamental, é isso, né? Que eu divido esse inteiro em algumas partes, né? Por exemplo, aqui eu vou dividir em... Caraca! Para ficar igual, tem que fazer mais ou menos igual, né? Então, aqui, ó. Dividi em 4 partes idênticas esse meu íntimo, esse meu chocolate. Quando eu pego para mim somente uma parte desse inteiro, eu posso representar isso como uma fração. Eu tomei para mim, eu estou pegando, eu estou usando, eu estou comendo somente uma dentre 4. E aí, isso é somente uma das várias possibilidades de representar isso. Se eu faço a divisão, eu encontro 0,25. Então, 0,25 é o mesmo que de qualquer inteiro você dividir em 4 partes, pegar uma única parte. Quando você fala disso em porcentagem, aquilo representa, em relação ao todo, 25%. Então, são várias maneiras de representar a mesma coisa. Depende do que você está trabalhando. Ah, estou trabalhando com dados estatísticos e tal. Vai ser muito mais fácil de você, talvez, lidar, ou muito mais usual de lidar com a porcentagem. Estou fazendo continhas ali, onde, por algum motivo, é melhor de apresentar em decimal. Vou usar o 0,25. Agora, estou fazendo contas em concurso, galera. Você vai perceber que o mais comum é utilizarmos as frações. Você pode, até no final, na resposta final, ter a resposta em decimal. Mas é muito provável que, pelo costume, você faça todas as contas com as frações e só encontre o decimal quando você encontrar a última fração. Até porque você vai ter que trabalhar uma hora ou outra com aproximações. Quando você tem dízimas, você não vai poder trabalhar com 0,666666666. Tem que botar uma hora ou sete. E isso aí, no final, se você fizer muitas contas com muitos arredondamentos pequenos, alguma hora a fatura chega e vai dar uma diferençazinha no final. Então, você tem essa ideia aqui dos inteirosinhos, dividir chocolate e tal, para representar a fração. O que é o problema, por exemplo, das operações com fração? Não é o problema, né? É até para a gente poder resolver problemas. O que acontece? Vamos supor que os inteiros são padrões, né? Você tem esse seu inteiro aqui. Você comprou a sua barra de chocolate. O seu amigo também comprou a mesma barra de chocolate em tamanho, né? Então os dois têm o mesmo chocolatinho. Os dois estão com o mesmo chocolatinho. Só que o chocolatinho do seu amigo é uma versão, né? A barra é a mesma massa, o mesmo peso. O seu amigo é o cara que dividiu ali. O chocolate dele veio em... O chocolate dele veio em cinco partes iguais. Veio em cinco barrinhas assim. O chocolate dele veio em cinco barrinhas. Já o seu chocolate, ele só veio dividido em três partes. O dele é uma versão limitada. O dele é edição limitada. Aí, vocês falam assim, ó. Deixa eu provar o teu, o seu problema do meu. Ah, lógico. Aí você, né? Todo mundo gosta de chocolate, todo mundo chocotra. Vocês vão aceitar, né? Uma barrinha de troca por uma barrinha? Vamos trocar a casada. Deixa eu dar uma barrinha minha. Ó, a minha barrinha é essa aqui, ó, fininha. Eu vou aceitar a troca casada por essa barrinha tua aqui, ó. Será que vai aceitar? Aceitaria? Os dois viciados em chocolate, ninguém quer perder nada? Não vai aceitar, né? Essa troca não está justa. O que acontece, então? Como é que a gente faz para a troca ser justa? A gente colocar tudo no mesmo denominador. Quem nunca ouviu essa expressão? Você vê que essa é uma expressão mais antiga? Quando duas pessoas vão conversar para acertar, né? Fazer as pazes, qualquer coisa. Vamos colocar os pinos no ex, vamos colocar tudo na mesma base. Não é isso que o pessoal fala? A ideia de mesma base seria essa. Por quê? Quando você coloca na mesma base, o denominador, que é a parte de baixo da fração, ele diz para a gente quantas vezes eu vou dividir, em quantas vezes eu vou dividir esse meu inteiro. Quantas partes eu vou dividir o meu inteiro. O numerador diz quantas dessas partes divididas eu vou pegar para mim, né? Eu vou utilizar. Então, você já viu que aqui estamos com denominadores diferentes. Se eu, por exemplo, tivesse que pegar aqui, um quadradinho seria um quinto, enquanto que esse quadradinho seria o um terço. Então, até a parte de baixo está igual, mas a parte de baixo está diferente. Como é que a gente pode fazer operações para somar, subtrair, dizer se é justo trocar um para um, nós temos que criar uma nova divisão aqui, de forma que o meu padrão de chocolatinho, o meu padrão de pedacinho, seja igual para os dois. Eu tenho que criar um denominador comum. Uma outra expressão também. Vamos chegar a um denominador comum? Ou seja, agora a gente faz conta, agora a gente se entende. Se a gente chegar em uma divisão de quadradinhos, que o meu quadradinho, o meu unitário seja igual ao teu, aí fica justo. Então, isso é fazer, né? O, encontrar o denominador comum. Ou seja, a gente aprende a fazer isso como? Encontrando um múltiplo comum entre os dois. Então, essa é a capacidade da solução para você fazer soma e subtração entre frações. Você precisa encontrar um denominador comum, que é um múltiplo comum entre os dois. E aí você vai ter que fazer, então, sempre, né? Quando você tiver qualquer continha aqui, né? A sobre B, mais ou menos C sobre D. Se você quer executar essa conta, você vai precisar encontrar o menor múltiplo comum entre os denominadores. Na verdade, qualquer múltiplo comum serve para a conta. Só que a gente vai ver aqui, por exemplo, simplificação de fração, fração irredutível. Quando você faz o MMC, você já está encontrando ali a fração mais irredutível possível para aquela conta. Pode ser que depois de todas as somas, você até venha a simplificar mais. Mas quando você não usa o menor múltiplo, você com certeza vai conseguir fazer ainda mais simplificações. Não é uma regra, então. Eu posso usar qualquer múltiplo, mas se você usar o menor, pode ser que para números maiores você perceba e faça menos contas. Então, por exemplo, o 3 e o 5 é o 15 do MMC, que é o músculo comum ali, que é o menor, porque eles são primos entre si, mas aí já é igual a outras teorias. Se eu fizer agora um padrão de dividi-los, e aí eu crio para esse cara aqui 15 quadradinhos, apesar de não parecer aqui, eu precisaria aqui passar 5 linhas. Apesar de não parecer, mas agora em massa, em relação à massa e tal, um quadradinho desse vai equivaler a um desse. Apesar de fisicamente não se parecerem, mas em chocolate é a mesma coisa. Ambos estão divididos aí, em 15 partes iguais, e dessas 15 partes, aliás, 15 partes iguais, eu estou tomando uma só para mim, por exemplo. Então, o que eu faço? Mas olha só, quando eu tinha um quadradinho, eu vou ter que achar agora uma equivalência. Um retângulozinho meu equivale agora a 3 quadradinhos novos. Então, 3 quadradinhos, dentre quantos? Dentre 15 agora. Enquanto que aqui, um quadradinho meu, 3, 4, 5. Agora ele equivale a 5 quadradinhos. Isso aqui que eu acabei de encontrar é a chamada fração equivalente. Só que a gente não vai ficar fazendo, logicamente, desenhando um quadradinho rabiscando para ver, né, que caraca, aqui é 3 por 15, agora aqui é 5 por 15. Não, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. A gente vai fazer tudo algebricamente. Então, qual que é a regra para a gente começar a trabalhar com fração? Logicamente, a principal operação que a gente vai ter aqui, inicialmente, é soma e subtração. O que a gente vai ter, então? A gente vai ter essa regrinha aí. Se eu precisar somar ou subtrair frações, eu preciso encontrar o MMC de todos os denominadores. Primeiro passo, depois, encontrar as frações equivalentes. Então, olha só. Fração equivalente é toda a fração que eu pego e, através de uma multiplicação, pelo mesmo número em cima e embaixo, eu gero uma outra fração. Quando eu falo multiplicação, você pode imaginar também o passo contrário. Se eu consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu estou encontrando uma fração equivalente. Então, por exemplo, a fração 2 sobre 4 é a mais irredutível? Não, porque cabe uma simplificação dividindo em cima por 2 e embaixo também por 2. Ou seja, 1 meio é uma fração equivalente ao 2 quartos. E essa é irredutível, porque dela eu não consigo mais simplificar. Mas elas são as unicas equivalências? Não. Eu posso ficar brincando aí de multiplicar o quanto eu quiser. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, vai ficar 3 sextos. E assim eu vou ter, logicamente, infinitas possibilidades. Então, por exemplo, quando eu quero somar frações, eu quero somar 2 quintos, 2, não é par, 2 não, 5 sextos mais 1 quarto. Qual o processo que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o MMC. Então, soma e subtração sempre começa pelo MMC. dos denominadores. Para fazer o MMC, aquele processo que eu boto os dois aqui, e começo divisões sucessivas de ambos, por 2, dá 2 e 3, por 2 de novo, só esse aqui dá 1 e 3, agora por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Como que eu encontro as frações equivalentes? Galera, a gente vai pegar o MMC e dividir por cada denominador. Então, a gente abre isso aqui para facilitar. 12 por 6, aí eu vou botar aqui o quociente. 12 por 6 dá 2. 12 por 4, dá 3. Aí eu vou ficar com 5 vezes 2, 10. seria sobre 12, mas eu vou botar 1 só. Para ficar melhor. Eu poderia botar separado. 10 sobre 12, mais, no caso, 1 vezes 3, 3. Mais 1 sobre 3. Ou eu posso juntar logo, botar só uma barra única e deixar embaixo o meu MMC. Então, eu vou ficar com 13, 12 avos. Aqui, inclusive, cabe uma classificação interessante para quem lembra, tá? Fração própria e fração imprópria. Quem lembra? Essa daqui é uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria, galera? A fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Toda fração imprópria é maior que 1, ela é maior que o inteiro. E a fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, ela é menor que 1, ela é menor que o inteiro, toda a fração própria. Tá bom? Então, a soma e subtração é muito rápido. Tem o bizu para somar ou subtrair rápido com o inteiro. Vamos ver esse bizu? Sempre bom você ver esse bizu, que depois você fica perdido aí quando eu faço as continhas rápidas. Qual que é o bizu que você precisa para somar ou subtrair rápido com o inteiro? Olha só. Por exemplo, eu tenho 2 mais 2 terços. Qual que é o bizu rápido? Aqui não é mais? É. Sempre multiplicar esse pelo inteiro. Sempre multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. Agora eu faço a conta. Não deu 6? Aqui é mais. 6 mais 2, 8. E sempre você mantém de volta o seu denominador. Se fosse subtração, sinal de menos, fosse 1 menos 1 terço. Sempre aqui você faz multiplicação, multiplica o denominador pelo inteiro. 3 vezes 1, 3. Agora é menos. 3 menos 1, 2. Sempre mantém o denominador. Se fosse menos 1, menos 2 quintos. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 menos 2, menos 7. E mantém embaixo o 5 nesse caso. Então, esse multiplica aí, ou soma ou subtrai, depende do sinal que você tem aqui, é um bizu para você fazer conta rápido de fração com o inteiro. Então, qualquer fração com o inteiro, você não precisa mais botar sobre 1 embaixo, fazer MMC. Só fazer esse, multiplica e soma, ou multiplica e subtrai. Depende aí dos seus sinais ali nos numeradores. Certo? Uma outra coisa importante também. Como que eu comparo frações, galera? Se eu precisar comparar frações, duas formas. Primeiro, sempre vai ter que buscar frações equivalentes. Você vai buscar frações equivalentes para fazer a comparação. Não tem como correr disso. E aí, ou você compara a partir do momento que você iguala o numerador, ou quando você iguala o denominador. Então, por exemplo, se eu tenho duas frações, 2 quinzeavos e 3 quintos. Quem é maior? Eu tenho que igualar a parte de cima ou a parte de baixo. Nesse caso, é fácil perceber que 3 quintos pode virar 15 embaixo, não pode? Pode. Por exemplo, se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu vou gerar a fração equivalente, 3 vezes 3, 9, sobre 15. Qual que é a ideia, galera? Ambos agora estão divididos na mesma quantidade. Os dois têm 15 quadradinhos. Só que esse eu peguei só 2 para mim, e esse eu peguei 9. Então, quem é maior? Quem eu peguei mais quadradinho. Então, se eu igualar a parte de baixo, quem vai ser a maior? A que tiver a maior parte de cima. Então, 3 quintos é maior que... Caraca, eu botei um x aqui. É maior que 2 quinzeavos. Em compensação, se eu igualasse a parte de cima, por exemplo, se eu multiplicasse por 2 cada um aqui, e esse cara aqui eu multiplicasse cada um por 3, o que iria acontecer? Eu ia criar a fração equivalente 6 por 45 e 3 vezes 2, 6, por 10. Aqui, agora, eu estou pegando a parte de cima igual. Eu tenho a mesma quantidade de quadradinhos. Mas, caraca, aqui é um quadradinho que dividiu 45 vezes. Olha esse quadradinho aqui. Enquanto esse daqui dividiu só 10. É um quadradinho maior. Então, quando você tem a parte de cima igualada, quem vai ser a maior? A que tiver a menor parte de baixo. Aquela que foi menos dividida. Você percebe, então, que a fração que foi menos dividida foi essa daqui. Que é equivalente de quem? Do 3 quintos. É muito mais comum a gente igualar a parte de baixo. Eu sei, já que você está acostumado para fazer, como você é de somar, subtrair, a gente sempre encontra o MMC. Então, vai ser muito mais de praxe você, para comparar frações, igualar a parte de baixo. Mas, não te impede de você comparar igualando a parte de cima. Se igualar a parte de cima, quem é a maior? Aqui, dividiu menos vezes. A maior, então, é a que tem menor parte de baixo. Você não pode esquecer disso. Esquecer que se igualar a parte de cima, o pensamento é o contrário. Quanto menos eu dividir, maior a minha fração vai ser. Ok? Mais uma. Agora, o produto e a divisão de frações, galera. Produto de frações é muito simples, né? Muito simples mesmo. Produto de duas frações. A regra é muito simples. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simples assim. Dois terços... Dois terços, escrevi seis. Vezes seis, sétimos. Dois vezes seis, doze. Três vezes sete, vinte e um. Eu posso, no final, verificar se existe um valor que eu ainda posso simplificar. Doze e vinte e um são ambos divisíveis por três. Doze por três dá quatro. Vinte e um por três dá sete. Só que, óbvio, também, toda vez que você está multiplicando, você pode simplificar cruzado, que a gente chama. O de cima com o de baixo. Então, se houver simplificação, faça logo. Não espere para fazer no final quando tiver números grandes. Então, por exemplo, em diagonal aqui eu posso simplificar. Eu posso dividir logo o seis pelo três. Se eu dividisse logo o seis pelo três, ou simplificassemos ambos por três, três por três dá um, e seis por três dá dois. E depois eu faço a multiplicação? Dois vezes dois, quatro. Um vezes sete, sete. Eu não preciso, no final, executar a simplificação. Então, eu poupo o tempo, muitas vezes, quando eu executo a simplificação antes. Se eu executar a simplificação antes, eu já não preciso simplificar no final. Não preciso ficar me matando para encontrar múltiplos comuns ali deles, porque às vezes vão ser números primos. Vai ser sete, vai ser onze, treze, sei lá. Então, mas sempre simplifique antes que você vai ter no final ali um final muito melhor. E a famosa regra da divisão de frações. Qual é a famosa regra para dividir frações? Se eu tenho uma fração sobre a outra, a famosa regra, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, toda a divisão, ela vira uma multiplicação. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, um quarto sobre três meios, você mantém a primeira, então continua sendo um quarto. Vai fazer vezes, quando inverter, vira dois sobre três. Lembra da regrinha, cara. Pode simplificar logo? Simplifica logo. Quatro e dois, né? Ambos dividem por dois. Aqui dá um, e quatro por dois dá dois. Então, você vai ficar em cima com um vezes um, e embaixo com dois vezes três, seis. Certo? Então, aí, tranquilo. Diretor, já baixou o material do Telegram aí? Já. Então, deixa aí, vamos fazer umas questões para o pessoal também aqui? Bora. Porque aí o pessoal já acompanha depois no Telegram lá o restante. Galerinha, quer participar do Telegram? Bota aqui no quadro para mim aqui. Quer participar do Telegram com a gente? É só você ser nosso aluno, né? Que está em promoção de Black Friday aí, para você fazer parte do Próximo Itális com dois cursos, por preço de um. E ainda tem promoção para assinar o BAE, que é fazer parte desse grupo exclusivo, grupo especial, de apoio comigo lá, no grupo, onde, por exemplo, sexta-feira está rolando aí, uma aula especial fechada para esse grupo. Aula ao vivo, especial somente para quem adquiriu o BAE, e vai ser assim durante o ano. Várias aulas específicas, BAE da AFA, da ESA, da EAR e da SpaceX. É um valor único, um valor surreal, que você pode colocar dentro do pacote, também parcelar, e tem acesso ao BAE durante todo o ano que vem, cara. Então, assim, é o momento de você ter acompanhamento de perto, tá bom? Então, vamos lá fazer umas questões aqui, para a gente ver. as mais difíceis, deixa para fazer lá, né? Olha aí. A expressãozinha, a expressãozinha é o que há quando você fala em matemática básica. Vai ser bom, porque eu vou poder falar no final o que é um número misto, né? Então, deixa aí para a gente, ó. Ele colocou aí o produto como x, né? Vou botar como ponto aqui, acho mais bonito. 1 mais, tirar a raiz da fração, é bem simples também, tira a raiz de ambos, do numerador e do denominador. Botou um quadrado ali, ok. Aqui eu vou usar o bizu de inteiro com fração, show de bola. Já dei esse bizu, né? Do inteiro com a fração, dividido por raiz de 225 por 16. Vem para cá. Ó, sem segredo. Potência e raiz de fração, eu faço individualmente, numerador e denominador. Então, aqui, ó, 2, 1 mais, tira a raiz do 1, dá 1, tira a raiz do 4, dá 2. Aqui está o quadrado ainda. Vou usar o bizu aqui, que eu dei, somar com o inteiro. Menos, ó, ó, o bizu aqui, ó, multiplica, 2 vezes 3, 6, e depois vai fazer o quê? 6 menos 1, 5. E mantém quem? Mantém o de baixo, então 5 sobre 2. Ao quadrado. dividido, 225 tem raiz, não tem? 225 é 15 vezes 15? 15 vezes 15. E 16 tem raiz, que dá 4. Repara que isso daqui, vamos lá, com calma. 2 vezes 1, 2, aí eu faço 2, mais 1. Então, eu vou ficar com 2, que multiplica, né? Deu 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, sobre 2 ao quadrado, menos, vou montar assim, ó, 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4, dividido por 15, sobre 4. 2 que multiplica 9, 4. E aqui, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 4 com o 4, simplifico cruzado, eu posso simplificar esse 2 com esse 4, dá 2 embaixo, então a gente ficou aqui com 9 sobre 2, 9 sobre 2, menos quanto? Por 5, por 5 dá 5, por 5 dá 3, menos 5 sobre 3. E aí eu vou ter que fazer agora o que para terminar? Aquele MMC maroto. Quanto que é MMC entre 2 e 3? É fácil, né? É 6, né? São primos entre si, vai dar 3 aqui, e 2 aqui. 3 vezes 9, 27, 2 vezes 5, 10, sobre 6. 27 menos 10, 17, sobre 6. Será que tem isso lá? Vamos ver. Ah, ele botou um número misto. O que é número misto, galera? É você fazer divisão, olha só. 17 por 6, divisão, dá 2. 2 vezes 6, 12. 12, pode ser que falta 5. Você vai representar com o número misto. O inteiro vai ficar aqui, né? Alinhado com a fração. E aí você vai ficar com o resto sobre o divisor. Então você pega e bota a quociência na frente, esse cara é o divisor, aqui em cima fica o resto. Se eu quero voltar, multiplica, e depois soma. É assim que volta a ser fração o número misto. 6 vezes 2, 12, com mais 5, 17. Então, ele deixou a resposta em número misto. Expressãozinha bacana, né, galera? Certo? Expressãozinha bacana. Choribola. Fazê-lo-ei, fazê-lo-ei a próxima. Olha que bacana. Fazê-lo-ei a próxima. Vamos ver o que tem na próxima? As frações 15 sobre 8 e 120 sobre x são equivalentes. Então o valor de x é, vamos pensar aqui o seguinte, sem usar proporção, tá? Porque se são equivalentes, você poderia botar igualdade e fazer famoso multiplicar cruzado. Não é a minha intenção, não. Olha aqui, ó. 15 para virar 120, tem que multiplicar por quanto? Divido 120 por 15, ou você pode fazer, né? Se fosse 30, 30 vezes 4, 120. Como 15 é metade de 30, é vezes 8. Então 15 vezes 8 resulta em 120. Como são equivalentes, o de baixo também tem que ser o quê? Multiplicado por 8. 8 vezes 8, então embaixo tem que ser o 64. Vamos ver a resposta lá? 64, que é a letra C. Logicamente, quem já estudou proporção faria igualdade. faria 15 por 8 igual a 120 por x. O famoso multiplicar cruzado, simplificar e tal, mas eu não quis usar a ideia de proporção agora, porque não era a intenção, ok? Não era a minha intenção utilizar a ideia de proporção. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? A última. O resto eu vou fazer lá no nosso grupo fechado. Um aluno escreveu 3 oitavos do total de páginas do seu caderno com tinta azul e 58 páginas com tinta vermelha. escrever dessa maneira 7 nonos do total de páginas do caderno. Quantas páginas possui o caderno? Tenta fazer sem expressão, sem x. Então, 3 oitavos mais 58 páginas deu 7 nonos do total de páginas do caderno. 3 oitavos do total do caderno com 58, né? Então, 3 oitavos do caderno foi azul. 58 vermelha. Ele escreveu 7 donos do total de páginas. Então, aqui, ó. Se a gente chamar de x o total, a gente monta uma expressãozinha, né? Montar a expressãozinha. Então, ó. 3 oitavos de x com mais 58 resultou em... Então, igual a quanto? Igual a 2... 7 nonos, né? 7 nonos do total. 7 nonos de x. Olha só. Troca de lado. 7x sobre 9 menos 3x sobre 8 é igual a 58. 9 vezes 8, 72, né? 8 aqui e 9 aqui. 7 vezes 8, 56. menos 3 vezes 9, 27. Sobre 9 vezes 8, 72. Isso igual a 58. 56 menos 27, 29, né? 29x é igual a... 29x é igual a... Multiplicou cruzado? 58 vezes 72. Veja o poder de simplificar. 58 por 29 dá 2. Então, x vai ser igual a 72 vezes 2? x vai ser igual a 144 páginas. Volta pra gente lá pra ver o que ele perguntou. Quantas páginas possui o caderno? Então, era o x, a letra é... 144. Certo? Então, a nossa próxima aula eu vou começar aqui e vou terminar lá no grupo fechado resolvendo as questões que faltam e ainda as questões de quadriláteros que foi na sua aula de ontem. Tá bom, galerinha? Então, aguardo você, quem sabe na semana que vem, na nossa próxima aula pro nosso grupo Dubai, cara. Porque eu quero ver você estudando firme lá no nosso grupo também. Tá bom? Então, é isso. Galera, a gente se vê daqui a pouco. Valeu!